Não aguento mais sofrer, eu nasci pra te amar Tá difícil de esquecer, bem mais fácil de lembrar Os momentos nós passamos e você nem percebeu Que o culpado disso tudo com certeza não fui eu Não aguento mais sofrer, eu nasci pra te amar Tá difícil de esquecer, bem mais fácil de lembrar Os momentos nós passamos e você nem percebeu Que o culpado disso tudo com certeza não fui eu Chega de laia, laia, laia pra mim não dá Tô cansado de sofrer Sua ausência me sufoque, eu fico perdido sofrendo demais Na verdade é que eu te amo e isso tudo não se faz Não aguento mais sofrer, eu nasci pra te amar Tá difícil de esquecer, bem mais fácil de lembrar Tua ausência me sufoque, eu nasci pra te amar Tua ausência me sufoque, eu fico perdido sofrendo demais Na verdade é que eu te amo e isso tudo não se faz Música 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 Música